Jesus me iluminou, Jesus me escolheu Com a luz do seu amor, este dom me concedeu Jesus está em mim, está em cada coração Seu sonho é possível, acredite meu irmão Pois eu acreditei Venho aqui através da minha página, Jairo Poeta Agradecer o carinho de você Você que está sempre aqui mandando recado Me dando carinho, me dando incentivo Sou feliz por ter você pertinho de mim E hoje no meu aniversário é um dia muito especial Uma data que eu amo de verdade Quantos e quantos aniversários eu chorei por não ter uma festa Por eu ver outras pessoas aniversariando no mesmo dia que eu E eu não ter festa, eu chorava E hoje eu, com a loucura aí junto com meu pai Vim pra Salvador, hoje eu vou curtir o Carnaval do Salvador Vou ver se eu faço algumas loucuras aí Como eu sempre fiz Pra cantar com o Saulo Já liguei pro Berguinho de ser uma xixe Vou conseguir cantar, acho que eu vou cantar com o Berguinho Mas já mandou ele lá no trio dele E vou pra minha correria como sempre Mas eu sou feliz e canto Só por causa de vocês Obrigado, obrigado, obrigado por tudo É um ano e quatro meses no Rio de Janeiro E eu conheci vocês Vocês estão aqui sempre na minha página Que me dão o maior carinho Meus anjos, minhas princesas Cheiro do poeta Amo vocês Um beijo, muito obrigado pelo carinho sempre Amo vocês, beijo Um beijo, muito obrigado pelo carinho sempre